Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? E teve formação de paredão galera, é isso mesmo, acabou de sair, tô trazendo fresquinho pra vocês. No paredão está Lucas, Lucas, Pedro Scubi e Paulo André. Quem vocês querem eliminar? Lembrando pessoal, que tem que ir no G Show, pra eliminar é só no G Show, votem bastante. É galera, o Lucas Barão da Piscadinha está aí estreando no paredão, ele recebeu seis votos pela casa. O PA foi votado pela líder Alina e ela justificou, falando que ela agradece muito a eles por ter dado a liderança pra ela, mas nesse momento ela não tinha outra escolha, ou seria o Arthur ou o PA. E como o PA deu a imunidade pro Arthur, então ela votou no Paulo André. Muitos estão dizendo que ela está sendo ingrata. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acham que ela deveria ter votado em um dos meninos? Ou não? Ela tinha que agir pelo coração dela, sem pensar no que aconteceu? Coloquem aí que eu quero saber. E Pedro Scubi foi o segundo mais votado, portanto ele também foi pro paredão. Teve a prova de bate-volta, o Eli também foi, porque o Lucas puxou, o Eli teve o contra-golpe do Lucas, mas o Eli conseguiu se salvar do bate-volta. Então, PA e Scubi que salvaram Alina estão indo pro paredão junto com o Lucas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. votem bastante, pra quem vocês querem que saia, que volte pra casa. E não se esqueçam de ir lá no G-Show, é só lá que elimina, hein? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar bastante gostei, pra que eu possa trazer mais conteúdos pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!